E eu quero, então, começar pedindo a você que abra em Levítico, capítulo 9. Levítico 9, você vai abrir Levítico 9. E lá em Levítico 9, que é a paraxá Xemini, não é? Paraxá Xemini, que quer dizer o oitavo. Nós temos também a raptará de Samuel, que nós não vamos ver hoje. Mas eu quero mostrar para você que dentro dessa palavra Xemini há um capítulo, não é? O capítulo 9 vai falar sobre sacrifício para o povo. Depois vai falar no capítulo 10 a história de Nadab e Abiú, que ofereceram o fogo estranho no altar do Senhor. E depois cai no capítulo 11. É uma paraxá pequena e eu vou me dedicar só ao capítulo 11. E o título vai ser A Dieta Saudável da Bíblia. Repita comigo, A Dieta Saudável da Bíblia. Eu nunca li livros sobre isso. Eu sei que existe alguma coisa aí publicada. Mas do jeito que eu fiz, eu garanto que não existe. Porque eu peguei o início, meio e fim. Comecei lá em Gênesis. Eu vou barrer toda a Bíblia que fala de alimento. Eu tenho que acertar, não é? Vamos lá? Hoje nós daremos ênfase às leis alimentares, tá bom? E dentro dessas leis alimentares, você tem que lembrar comigo o que é lei alimentar. A palavra... Até os rabinos confundem isso, hein? Rabinos famosíssimos confundem o que eu vou falar aqui. Gente, a palavra lei é genérica. Lei, dat, em hebraico, é genérico. Agora, essas leis da Torá, que são 613, se dividem em classes. Então, eu tenho os mandamentos, diga, mandamentos, que é a mitzvot. Eu tenho os estatutos, que são os ruquim. E tenho os mishpatim, que são as ordenanças, não é? Então, os próprios judeus falam, tudo é mitzvot. Não. Tudo é lei, é data. Agora, o mandamento, o que é mandamento? Olha pra mim. Alguém pode citar um mandamento aí? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, vai. Bom, são muitos, são mais de 33. Os mais famosos são os 10, né? Os 10 mandamentos, as 10 palavras. Então, olha pra mim. Olha pra mim. O que é mandamento? É um comando, em inglês é commandment, né? É um comando, uma ordem que vem de Deus, bate em você, você obedece, e se você obedece, volta pra Deus. Isso gera salvação, hein? Porque a Bíblia fala que os adúlteros, os assassinos, não é? Os ladrões, etc. Não, herdarão o reino dos céus. Então, tem mandamento, não brinca com ele não, não é? Que joga você numa situação complicada. Então, mandamento, sai de Deus, bate em você, você obedece e volta pra Deus. Quando você volta, você santifica a Deus, você glorifica a Deus, sendo obediente a Ele, né? O que é o estatuto? Roque. Vem de Roque quer dizer escavar, né? No coração. O que é o Ruquim? Seria estatutos. O que é o estatuto? Entenda bem isso, irmãos. Vem de Deus, bate em você e morre em você. E Deus não explica. Vamos dar um exemplo de estatuto? Dízimo. Deus explica porque 10%. Então, o dízimo existe. Estatuto, todos eles, mandamento, estatuto, ordenança, exigem obediência e fé. Mas o estatuto é mais. Por quê? Porque Deus não explica. Deus não tem que dar satisfação pra você. Por isso que o judeu pensa, Deus falou, eu faço, eu não questiono. Ah, eu não concordo, né? Quando eu era incrédulo, eu lia a Bíblia e riscava. Graças a Deus risquei com lápis. Não concordo. Eu riscava a carta de Paulo quase inteira. Não concordo. Retrógrado, doido, perturbado, esquizofrêndico. Eu ia riscando a Bíblia inteira. O dia que eu conveti, peguei a borracha. Concordo, concordo, concordo. Né? Por quê? É uma mente sem Deus. Eu via como o mundo vê. O mundo não quer saber de Deus, não quer saber de lei. Então, dízimo é um exemplo de estatuto. Outro exemplo de estatuto que vocês podem me dar? As festas bíblicas. Então, cada estatuto tem um princípio. Qual o princípio do dízimo? Fazer prova de mim. É fé. Fazer prova de mim. Eu vou te retribuir. Eu vou te honrar. Se você me honra com as suas premissas, com as suas ofertas. É uma prova. Né? Festas bíblicas. Deus explica por que as festas? Não. Deus não explica. Né? Alguma coisa ele explica. Mas nem tudo. Ou seja, eu obedeço fazendo as festas. Ou seja, quem recebe as bênçãos do dízimo? Aqueles que dão dízimo. Quem recebe as bênçãos das festas bíblicas? Aqueles que celebram as festas bíblicas. E agora, vocês vão ver que as leis alimentares de Rede Levítico XI são estatutos. Ou seja, Deus não explica. Ele não quer. E outra coisa. Vou te falar bem claro aqui. Se você acha que as leis alimentares são para a saúde, eu falo que não é. As leis alimentares, Deus não fez para a saúde e falou, ó, eu quero a saúde do meu filho. E vai fazer isso e comer isso. Não. Ele fala o seguinte. Olha, eu vou te dar a comida que você pode e comida que você não pode comer. Se você obedecer por fé, eu faço uma coisa com você. Tá certo? Eu faço uma coisa com você. Eu vou te abençoar. Então, a mesma coisa com o dízimo. Quem é abençoado com o dízimo? Aquele que dá. Quem é abençoado com a dieta bíblica? Aquele que cumpre. E isso vale para todo mundo. Para judeu, não judeu. É claro que foi dado ao judeu. Mas isso, quem está em Yeshua, pode participar. Então, é 100% estatuto. Ou seja, vem de Deus, para em você e Deus não explica. E o que que é os preceitos? Mispatim, ordenança. Vem de Deus, bate em você e Deus quer ver no próximo. Exemplo, justiça com o empregado, tratar bem o pai e a mãe. São ordenanças, entendeu? Você vai, por exemplo, leis indenizatórias. Você pede emprestado um objeto e estraga o objeto. Aí você tem que devolver um objeto novo. São leis para o próximo. Tá? Muito bem. Então, a dieta divina para o homem. Agora, vou começar perguntando. Se Deus criou o homem como o ápice da sua criação, não daria a Deus um cardápio para o homem? O que que vocês acham? Pensa um pouquinho, só pensar um pouquinho. Se Deus, não é, criou o homem, será que Ele não daria um cardápio para o homem? Hein? Sim ou não? Sim. Ele daria um cardápio para o homem. Eu tenho certeza. Porque se Deus seria ingrato. Ele cria a terra, manda plantar, manda lavrar a terra, e depois fala, ó, como que você quiser. Não é? O homem comeria venenos, bichos imundos, morreria muito cedo, né? E nem cumpriria o propósito dele. Então, como Deus nos vê? Deus nos vê como Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler junto? E o próprio Deus de paz... Leia. Vos santifiquem completamente o vosso espírito, a alma e o corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que Ele vos chama, Ele também o fará. Então, Deus tem uma meta, que é a volta do Senhor Yeshua, é o reino, é o milênio, e para isso Ele quer você irrepreensível. Ou seja, você não vai fazer nada que é errado no que tange ao seu espírito, tanto as suas emoções, a sua alma ou o seu corpo. E dentro dessa visão hoje, eu vou tentar falar do espírito, da alma e do corpo. Aliás, vou começar ao contrário, né? Levítico 11, corpo, alma e espírito. Tá bom? Estão preparados? Estão preparados? Qual que é o princípio, então, das leis alimentares? Santidade. Você pensou que era saúde, né? Nem sempre. Eu conheço gente que come porco e morre com 108 anos, 105, né? Então, não é por aí que o meu vai viver muito. É claro que ter uma saúde saudável é a probabilidade de você viver mais. Mas não foi isso que Deus descreveu. Deus descreveu o seguinte, assim como nós alimentamos de três a cinco vezes ao dia, não é? Se eu sei, ao alimentar, fazer separação do que eu posso comer e do que eu não como, assim também eu tenho três a cinco vezes ao dia quando como para pensar daquilo que contamina o meu espírito, a minha alma, daquilo que não me contamina. Estão entendendo a analogia? Deus deu uma aliança na mão esquerda, no dedo, no lado. O que é isso? Sou casado. É um símbolo, não é? Então, o comer e não comer é um treinamento. Assim como você come, Deus está falando, você vai lembrar que você tem que ser santo. Nada do mundo pode te contaminar. E você vai ver que tem coisas que contaminam muito mais do que a saúde, do que o que você come. Tem coisas muito mais perigosas do que alimentos. Por isso que Deus não dá muita importância assim. A ênfase, melhor dizendo, é para uma dieta alimentar para a sua saúde. É claro que Ele quer a sua saúde. Então, Yeshua, como judeu, não é? Ensinou isso, cumpriu isso. E o não judeu também, a igreja até o quarto século cumpria essas regras alimentares. A igreja só deixou de cumprir as regras alimentares depois que ela se separou de Israel. Depois que ela mudou, vamos dizer assim, após o Império Constantino em Roma, é que deixaram, né? E vocês vão ver comigo uma coisa interessante. Até a época de Noé, de Adão até Noé, passaram quantos anos? Quantos anos? Mil. Então, de Adão até Noé, mil anos, Deus não deixou o homem comer carne. Era só vegetariano. Depois do dilúvio, Deus permite, em Êxodos capítulo 6, falar, agora vocês podem comer animais. Mas, não é todo animal que eu como. Né? Agora, ele vai dar em Levítico 11, ele vai corrigir. No Sinai, ele vai agora falar, porque o povo estava comendo muita coisa ruim. Então, agora vocês vão comer o que eu quero que vocês comam. Estão entendendo? Muito bem. Vamos começar na Bíblia, lá em Gênesis 1, 29. Então, abra sua Bíblia comigo, rapidamente, em Gênesis 1, 29. Está escrito assim, Diz-lhe mais, eis que eu tenho dado ervas, que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que deem semente. Servusão para mantimento. Então, o que o homem vai comer? Vai comer de acordo com a Bíblia. Então, o que eu vou comer? Porque ervas, é a palavra ezev. Ezev, que dizer, inclui folhas verdes, as plantas rasteiras, como alface, repolha, grião, couve-flor, todas essas hortaliças. A palavra ervas quer dizer, em hebraico a palavra ervas serve para quatro coisas. Serve para hortaliça, serve para planta rasteira, serve para, vocês vão ver daqui um pouquinho, para as ervas de tempero. Na época de Yeshua, já se temperava cordeiro com alecrim. A Bíblia já fala do alecrim, já fala de temperos, já fala do alho. A Bíblia fala, lá no Egito já tem o alho poró, para ajudar na comida, no tempero. São ervas. A hortelã, a Bíblia fala da hortelã também. Muito bem. Então, e temperos com uma curcumina do alçafrão. Isso aqui é famosíssimo hoje, essas dietas aí de saúde. A primeira coisa que eles mandam comer, número um, curcumina. Não é? Ou seja, alçafrão. Porque ele é altamente anti-inflamatório, ele é altamente antioxidante. Não é? Ele faz um benefício para a saúde maravilhoso. É um santo remédio, o alçafrão. Não é? Hoje, todo nutricionista, a primeira coisa que te põe aquela farinhazinha de curcumina, não é que você vai... Chamado também de curi, né? Curi. Muito bem. Agora, a palavra semente que aparece logo no versículo 1, 29, é zera. Diga comigo, zera. Semente dos frutos. Quais são esses frutos? Todos os frutos. Castanha, girassol, quia, quinoa, arroz, feijão, trigo. Não é? Sementes de grãos, de cereais, semente de abóbora. Semente, o próprio milho é uma semente, não é verdade? Muito bem. E lá nesse versículo 1, 29, aparece outra palavra, que é zeroa. Olha, não precisa saber hebraico para ver zera e zeroa. A palavra em hebraico aqui, zeroa, zera, a grafia é quase a mesma. Quer dizer legumes. Então, a palavra zeroa, que a Bíblia aí fala, como ervas, também significa vegetais. Então, a Bíblia, a palavra erva, é zera, ela é muito ampla. Ela pega hortaliças, plantas rasteiras, legumes, não é? Semente, não. Semente, há outra palavra especial, que é a palavra zera. Muito bem. Agora, olha que interessante os legumes. Eles aparecem novamente em Daniel 1, 12. Quando o profeta Daniel estava na Babilônia, que o Espírito Santo de Deus, vamos falar assim, não é? Pediu a eles que abstivessem das iguarias do rei, das comidas do rei, e fizessem uma dieta de 21 dias à base de vegetais. E essa palavra vegetal é a palavra zeroa. Agora, olha que interessante. Abra comigo em Números capítulo 11, verso 15, para ver quais eram os vegetais daquela época. Números capítulo 11, verso 5. Bem rapidinho. Vamos lá. 11, 5. Olha lá. 11, 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, diga, pepino. Dos melões, olha aí, melão, já tinha melão, né, que comíamos. Dos alhos poró, alho poró, a palavra, eu tenho a palavra para alho poró, que é a palavra Hatsik, alho poró. Depois, cebolas. Depois, alho. Espera aí. Olha lá, o povo já comia cebola e alho. Então, os vegetais da época, pepino, não é? Então, por exemplo, o pepino é riquíssimo. O pepino é um dos poucos elementos da natureza que tem molibdênio, além do selênio, molibdênio. Ele é antioxidante, anti-inflamatório. Ele é alcalino. Quando você está com uma azia no estômago, você come pepino, ele neutraliza a acidez do estômago. Não é? É um alimento sagradíssimo, abençoadíssimo é o pepino, não é? E muitas vezes nós nem sabemos disso, não é verdade? Então, a dieta de vegetais, evidentemente vegetal vai incluir batata, cenoura, inhame, carazinho, não é? Então, vai incluir chuchu, não é? Eu não estou falando que na época havia chuchu, eu não sei, eu não tenho essa informação. Na Bíblia eu consegui achar Daniel, números esses aqui eu achei na Bíblia. Evidentemente, a Bíblia fala em legumes. Ela não falou quais legumes Daniel comeu. Lá não está lá batata, carazinho, chuchu, cenourinha vermelha, cenoura baroa, não sei. Mas que tinha vegetal, tinha. E na palavra vegetal zeroa, atenção, inclui no hebraico tubérculos, raízes, tá? Raízes. Lá eu sei que não tem mandioca, porque mandioca é uma coisa tropical, aqui do úmido quente. Lá não é, lá é seco e quente, então não é úmido, uma mandioca não dá. Mas tem outras raízes. A batata é uma raiz, né? O caralho é uma raiz, não é? Então, os legumes. Então, olha, vocês estão seguindo a comida aí? Comer bastante hortaliça, comer sementes. Lembra que o arroz e o feijão são sementes. O trigo, na época, eu vou falar daqui a pouquinho, era integral. Comer legumes, não é? Ele citou alguns, mas existem outros legumes. Depois que ele fala, vai comer o etspri. Diga comigo, etspri. Todos os frutos comíveis. O que tinha na Bíblia naquela época? Figo, tinha tâmara, tinha romã, abacate eu não sei. Não vi na Bíblia abacate, não é? Mas banana também eu acho que não tinha, porque lá hoje dá. Mas antigamente eu acho que não dava banana, porque tem que ser úmido, não é? Também não dava. Laranja tinha, laranja tinha, manga, não sei. Ameixa tinha, maçã tinha, pera provavelmente tinha. Então, vai comer frutos, frutos, não é? E aí você pode ir num sacolão hoje e ver todas as frutas lá, não é? Que você tem hoje. Então essa é a regra. Agora, depois do dilúvio, Deus dá a Levítico ontem para dizer, agora vocês vão comer carne. Então eu quero falar isso com todo respeito aos vegetarianos, não é? Se você quiser parar no dilúvio, é ótimo. Para no dilúvio e não coma carne. Não precisa comer, você não é obrigado. Eu estou respeitando o vegano, o vegetariano. Eu não quero aqui impor, ah, você tem que fazer isso, não é? Não. Mas Deus permite. Eu vou quebrar o mito aqui hoje. Vou quebrar o mito daqui a pouquinho. Aguenta aí que eu vou quebrar o mito. E a medicina vai balançar. Os médicos nutricionistas vão brigar comigo alguns. Vão me escrever, eu tenho certeza, mas eu estou falando da Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. Então é a dieta saudável da Bíblia. É que você vai aprender hoje. E é a primeira vez na minha vida de 30 anos de ministério que eu prego sobre isso, assim, como dieta. Antes eu pregava a regra alimentar. Então vamos lá. Lembra que o sentido biológico-saúde se aplica para todo mundo. Sentido espiritual, separar o puro do imundo, ou seja, o precioso do vil. Tá? Então a lei alimentar é para a sua santidade também. Muito bem. Vamos ver as carnes que nós comemos. Você já sabe isso, eu vou passar bem rapidamente. Todo animal que tem a unha fendida e rumina, você pode comer. Boi, cordeiro, o que mais? Hein? Cabrito, cordeiro, o que mais? Que rumina? Camelo rumina? Rumina. Camelo, ó. Mas não tem a unha fendida, então não come. Por exemplo, o coelho rumina? Rumina. Mas não tem a unha fendida, então não come. Fendida é separada, viu, irmão? Aí os rabinos fazem uma teoria que a unha separada pisa no mundo e pisa no espiritual. Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Só sei que Deus falou, obedeça. Fala um animal aí que você gostava de comer. Fala a verdade. Você comia tatu. Tatu. Você tem cara de comer tatu. Tatu. Tatu não rumina e nem tem unha fendida, então não pode comer. Você comia muito porco. Fala a verdade. Sim. Tem unha fendida? Tem, mas não rumina. Aí então, ó, vocês são muito inteligentes, posso passar pra frente. Os animais da água, peixes, tem que ter barbatana e escama. Por exemplo, dourado, bacalhau, né? São peixes que têm escama. Não se come peixe de couro. Por quê? O peixe de couro, ele faz uma osmose com o meio que ele está, né? E os rabinos sabem hoje que a escama, né? Os rabinos, os biólogos, que a escama é um verdadeiro filtro. É claro que o peixe que está em um ambiente sujo, ele engole, mas sai. Agora a pele fica encrustado na pele. Então se tem mercúrio na água, qualquer metal pesado, fica colado na pele. Olha que ciência. Antigamente eles sabiam disso? Não. Por isso que Torá falou, faça, não discuta, porque você não sabe a sabedoria divina. Deus sabe. Quem entendeu? Então não vai comer camarão. Ah, Rabino, eu quero comer, quero morrer, morrendo. Coma e vai pro céu mais cedo, não tem problema nenhum. Você pode comer o seu camarão, o seu lagos. Quer dizer, aqui não está falando de ir para o inferno ou o céu. É qualidade de vida. É para treinar a santidade. Come, não come. Eu sei separar. Assim como eu sei separar a comida, eu sei separar o que contamina a minha alma, o meu espírito. Se der tempo, eu vou falar. Então, pode-se comer lagosta, camarão, frutos do mar? Não. Não se come. Não se come. Isso é problema seu. Se você está sendo chocado agora, é o problema seu. Não é? Ave. Tudo que não é ave de rapina. Exemplo, galinha, rola, peru, pato, você pode comer. Gente, eu fico pensando. Tem tanta gente pobre aí, né? Quando eu ia fazer trabalho na favela, era muito lixo. Era muito sujo. Cheio de urubu. O povo passando fome. Eu nunca vi numa casa, ó, Rabino, vem comer aqui um urubu que eu fiz aqui, amor. Porque se é de graça, por que não matava o bicho com uma pedra, com um tiro, sei lá o quê? Você já viu que ninguém come. Eu vou comer urubu? Ele come carniça. Olha aí. Olha a sabedoria popular. Ninguém ensinou pra ele. Mas ele não come. Isso é uma coisa intuitiva. Ou seja, não se come ave de rapina. O que é rapina? Aves que se alimentam de mortos. Urubu, fazão, falcão, gavião. Né? Essas aves de rapina não se come águia. Animais, aves que comem carniça. Não se come. Agora, os urubus estão para a terra, para a limpeza das coisas podres e mortas, assim como os camarões e lagostos estão para as águas. Qual que é o papel do camarão? Só come coisa velha. Só come peixe podre. Ô irmão, vocês estão entendendo? Hoje nós sabemos disso. Mas antigamente não se sabia. Antigamente não tinha faculdade lá em Tel Aviv, em Jerusalém. Não tinha nada. Não é? Mal tinha. Nem ginásio tinha. Nem primário tinha. Tinha aquelas escolas judaicas lá, que eram as Yeshiva, para quem sabia ler. Mas 95% das pessoas não sabiam ler. Eram analfabetas. Por exemplo, pode comer inseto? Pode comer. Gafanhoto você pode comer. argol. Ou seja, que tem asas, pernas sobre os pés que saltam. Aquela perninha que faz assim, né? Tem dobrada. Agora, pelo amor de Deus, não saia daqui e vai comer gafanhoto. Porque hoje eu não sei se o gafanhoto de hoje é a mesma espécie daquela época. Pela Bíblia, já havia quatro espécies de gafanhotos. Então não vai dar uma de João Batista comer gafanhoto com mel. Porque você pode se dar mal. Mas poderia comer sim. Réteis, jacaré, cobra. Não se come. Não se come nenhum. Nada que rasteja sobre a terra. Irmãos, eu já comi estudo. Quando eu já era crente, irmão, comia jacaré, comia cobra. Tinha um restaurante aqui, não vou falar o nome dele, aqui na Pedra Pazal Soares. Tinha lá só caças, tatu, paca. Comi isso tudo. Mas que ignorância, né? Que ignorância. Eu peço perdão a Deus, porque eu já comi essas coisas todas. Pode um gentio seguir as regras alimentares? Pode um não judeu seguir? O que vocês acham? Pode. É um estatuto. Todo crente é obrigado a dar disso? Não, ele dá sequer. Mas quem dá, recebe a bênção. Quem come, recebe a bênção. Né? Então, na verdade, essa é a lei. Ah, mas Paulo lá em Romanos 14 fala para não julgar o que come, que tudo pode comer. Não, não. Não é assim, não. Não, não. O contexto de Romanos 14, Paulo estava falando para não julgar o irmão que come e o que não come. Porque tem um que é fraco na fé e não come carne. Então, Paulo fala, você que come carne não vai julgar o que não come. E o que não come carne é um direito dele, não é? Não vai julgar aquele que come. Não é isso que nós fazemos na Rathione, não é? Graças a Deus, diga graças a Deus. Porque tem religião aí que segue a Torá, irmãos nossos, que dão uma lei para você. Aí é pesado. Aqui você tem a liberdade, né? Não quer comer carne, não come. Quer comer carne, come. Aliás, depois de hoje você vai comer muita carne. Pode ficar tranquilo. O gentio é levado à plenitude no enxerto da Oliveira, Romanos 11, 17. Ou seja, aquele que tem Cristo foi enxertado na Oliveira, que é Israel. As raízes da Oliveira é Abraão, Isaac e Jacó. Todos nós, judeus e não judeus, somos filhos de Abraão. E participamos da mesma seiva. Quer o judeu, quer o não judeu. O que é seiva? Benção, nutriente da planta. Então pode, podemos aplicar sim. Não vem você falar que foi debaixo da graça, abençoe e come. Então abençoa uma barata, por favor. Abençoa um urubu e come. Quer dizer, não é assim. A benção não tem poder de purificar o animal. Deus falou? É eterno. Enquanto houver vida, tem uma lei divina aqui. Deus não muda. Não é assim que está em Malaquias. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Aí chega o crente e diz, ah, eu estou debaixo da graça. Jesus, tudo agora é Cristo. O Shabat é Cristo. As festas estão tudo em Jesus. Não é assim que eles pregam. Está errado. Pelo fato de estar na graça, pelo contrário. A Torá nos aproxima de Cristo, o que está escrito em Efésios. Vocês estavam longe, mas em Cristo foram aproximados pela Torá. Então vocês podem participar das bênçãos da Torá. Esse que é o entendimento que nós falamos aí numa super mega igreja, sábado, sexta-feira passada. E foi um choque quando você fala essas coisas, porque eles acham que Torá é Velho Testamento, que Deus aboliu. A graça aboliu. Pelo contrário. Por que tem a graça? É que a Torá tem igualidade. Porque agora eu estou nascido de novo cheio do Espírito Santo e eu sei as bênçãos, as leis divinas que me aproximam, não só do judeu, do judeu chamado Yeshua, mas também do povo judeu, do povo de Israel. Então o princípio maior das leis mentais é a santidade. Se alguém sabe fazer separação dos animais imundos dos que não são imundos, a Bíblia chama de imundo. Eu sei que a palavra é muito pesada, não é? E chama de imundo. Mas eu não quero agora fazer uma apologia para chamar isso... A Bíblia chamou de imundo. É imundo, acabou, não é? Mas só para você ter uma ideia, nós vamos falar agora de carne, tá bom? Vamos deixar o frango para lá, o peixe, que é muito tranquilo, né? Você vai numa peixaria, vai me dar um peixe de couro. Você está vendo lá, você sabe que tem couro. Passou a mão, não deu aquela aspereza de escama, não come, não compra, não é? Então é muito fácil. Mas vamos passar aqui agora um pouquinho de judaísmo. Então, existem coisas boas no judaísmo. Vamos poder falar que todo judaísmo é ruim. Eles estão afastados da Torá, sem dúvida. A religião judaica é muita coisa, como católicos, né? Como os cristãos, melhor dizendo, não só católicos, mas evangélicos, se distanciaram da palavra de Deus verdadeira. Assim também o judaísmo distancia, mas isso tem coisa muito séria. Vamos ver se nós fazemos isso quando compramos carne. O chorrete é o, vamos falar assim, o cara, né? Ou a pessoa responsável pelo abate. É o abatedor de animal, né? Tipo de açougueiro, vamos falar assim. Mas estudado, porque ele tinha que obedecer a Torá e viver uma vida piedosa. Então no judaísmo tem muito isso. O escriba, não pode ser qualquer um com a profissão de escriba escrever a palavra de Deus. Ele tem que viver em jejum, ele tem que seguir muito a Torá para ser um escriba. O escriba já havia na época de Yeshua. Aqui o Chorreer, que é o homem que cuida do abate, ele tem que fazer a xerritá. O que é a xerritá? Tem um ritual do abate. Ele abençoa o animal, ele vê se a faca está afiada. A morte tem que ser rápida para não sofrer. Por que a faca afiada? Você matar um animal com a faca cega, você está judiando do animal, você está fazendo ele sofrer. Tem ciência nisso, não só em dó ao animal, mas quando você mata lentamente, o animal não quer morrer. Você já viu como é que porco grita? É o que mais grita é porco, né? Então a adrenalina dele, aquela sensação, ele é um organismo vivo. Então ele tem fígado, tem rim, tem pâncreas, não é? Então aqueles hormônios, aquelas endorfinas, aquilo tudo, adrenalina, vai tudo para corrente sanguínea. Por isso que a Bíblia manda sangrar o animal, porque aquilo que é toxina e o que é bênção e o que não é bênção, o que é bênção e o que é doença, está no sangue. Por isso que você faz o exame de sangue, né? Pelo sangue você sabe como está a sua saúde. Por isso que manda sangrar o animal e não comer sangue, né? Já está protegendo a sua saúde. BDK, ele inspeciona os órgãos internos. Doenças, ferimentos, pus, porque ele pode estar bem por fora. Agora você vê um boizinho gordinho, bonitinho, né? Ele está todo podre por dentro, ele pode estar com câncer. Uma vez eu comprei uma picanha e eu levei para casa. Quando eu cortei a picanha para fazer o churrasco, tinha um tumor dentro da picanha. Quando eu vi aquilo, eu peguei a carne, fui dentro do açougue e falei, ó, isso aqui... Aí o sujeito veio com uma conversa fiada para o meu lado, ah, não, isso aqui na hora... Isso aí faz parte de ser gordura. Eu falei, não, gordura, isso aqui é um tumor. Eu não sou tão ignorante assim, não. Falei, eu quero outra picanha. E ele me deu. Falei, eu quero outra picanha. Então, esse boi não foi inspecionado. E se eu comesse aquilo, ele poderia ter danos para a minha saúde, não sei. Nicur, certas veias, nervos e sebo são proibidos. Então, você não come certo tipo de sebo. Sebo não se deve comer. Gordura pode. Sebo, não. Está certo? Certas nervuras. Aí tem o problema de Jacó, né? É aquele nervo ciático lá de Jacó que o judaísmo tira. Porque a Bíblia fala, não coma desse nervo para você lembrar da transformação de Jacó. Mas não vou entrar nisso, não. Ameirá é um processo de cacherização, tornar o alimento cacher, comível. Por exemplo, todo boi, todo carneiro, é lavado 30 minutos de água. Depois fica uma hora na imersão de salgamento da carne. Desde que seja 72 horas após o abate. Então, são essas técnicas de saúde, não é? Que o nosso Ministério da Agricultura deveria prezar. Olha aí o escândalo da carne. E é verdadeiro, viu, irmão? Não se iluda, não. Parte daquilo lá é verdadeiro, sim. Não estão inspecionando os animais. Por isso que eu não gosto de comprar. Ah, Rabino, tem um açougue ali perto de casa que é mais barato. A picanha está 25, mas pode comprar. Eu não compro essa picanha. Porque eu não sei a procedência, não sei se é um boi doente. Eu não estou lá para examinar o boi. Então, eu vou confiar no laboratório. Como é que chama? Numa empresa boa. Aí você vai confiar na empresa famosa e tudo estragado. Quer dizer, fica difícil. Então, o que é que você faz? Vai no açougue, dá uma cortada, cheira a carne, vê a aparência dela. Você vai ser o chorrer para a sua própria carne. Bom, eu vou quebrar agora um mito. Ai, ai, ai. Os médicos agora, não todos, mas alguns médicos vão me comer vivo. E nutricionista também. Eu vou fazer agora um pouquinho da gordura. A palavra gordura é halav. Você lê aqui em halav. Você pode ler também halav. Halav é leite, queijo. É a mesma palavra. A gordura do leite, do queijo. Chama halav. E halav é a gordura que era queimada juntamente com os rins, o fígado e as vísceras. E a palavra halav quer dizer duração da vida. Olha que interessante a correlação da palavra gordura com duração da vida. Então, o que que eu quero te falar? Por que o sacerdote queimava os rins, o fígado e as vísceras? Queimava esses órgãos. Porque esses órgãos, na verdade, se o bicho é caché, pode comer o rim ou o fígado. Pode. Mas se queimava porque são órgãos que trabalham com sangue. O rim filtra o sangue, a metabolização se dá no fígado. Não é? Então, eles queimavam como... Porque tem sangue. Sangue é vida. Eles queriam dar a vida do animal a Deus para que ele levasse os meus pecados. Era o sentido do sacrifício levítico. Era oferecida como oferta pacífica e cheiro suave. A gordura ao mais gostoso da carne. Vamos falar a verdade aqui. É gordura. E está na Bíblia que é gostoso mesmo. É a gordura. E eles tiravam a gordura e oferecia a Deus como cheiro suave. Não é? Eu já tentei queimar músculo. Não fica cheiro suave. Mas quando você queima uma picanha, aquela gordurinha sobe. O vizinho faz. Alguém fazendo uma picanha. Porque o cheiro é suave. Ele realmente é um cheiro gostoso. Sabedoria divina. Essas leis alimentares têm 3.300 anos. Muitos animais ainda não eram conhecidos naquela época. Mas Deus já os havia criado e conhecia a natureza deles. Irmãos, olhem para mim. Uma coisa judaica que você tem que aprender. Principalmente os crentes seguidores de Yeshua. No judaísmo, no pensamento judaico, quando você come alguma coisa, você materializa. Você toma a natureza daquilo que você come. Está certo? O que é a ceia que Yeshua faz? Isso é o meu corpo. Isso é o meu sangue. Eles entenderam que quando eu como aquele pão e bebo aquele sangue, eu estou internalizando a natureza de Yeshua. Porque Yeshua falou, isso é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, a própria ceia é uma materialização daquilo que você come. Então, quando eu como, eu estou comendo a natureza de Deus. É isso que é o simbolismo da ceia. Isso que é o Kidush, pão e vinho, é isso. Entendeu? O pão é a matéria, o sustento, a palavra, o alimento, o pão nosso cada dia. E o vinho é a vida. É o simbolismo da alegria, da aliança. Então, eu estou internalizando essa aliança. Olha lá, isso é uma nova aliança. Estão entendendo o conceito judaico? Não fica muito mais profundo agora a ceia? Não é? E quando você come um animal? Você está internalizando, materializando a natureza dele. Vocês pensaram nisso? Vocês já viram que o boizinho, o boizão e o carneirinho só comem algo vivo? Eles só comem plantas. Eles comem vida. Então, é natural, diga, é natural, bom senso, que a carne dele é boa. Porque ele alimenta de vida e ele vai dar vida. Agora, o porco, ele come só lavagem. Ele come as próprias fezes. Não é? É, uai? É. Aí, um cunhado meu virou para mim e falou assim, ah, mas hoje o porco é criado em laboratório, tudo limpinho de azulejo, tudo com mangueira lavando. Hoje ele não pisa mais nas suas fezes, ele não come. Eu falei, vira as costas para ver se ele não come. Porque a natureza dele não mudou. E se você pegar aquele porquinho limpinho do laboratório do frigorífico e levar para o chiqueirinho, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer aqui e comer lá. Então, porque a natureza dele, a natureza dele é a natureza. Então, no judaísmo, por isso que tem o negócio de materializar e internalizar. E é verdade. Tem muita lógica isso, não é verdade? Muito bom. Há controvérsias. Pode ou não pode comer gordura saturada? É o que eu estou falando, saturada. Deixa eu explicar aqui para quem já fez o ginásio há muitos anos atrás. Uma gordura saturada é quando não dá mais combinação de carbono com oxigênio, nem nada, já saturou, a carne está saturada. Ou seja, as ligações químicas não aceitam mais nada. Já está completa, já saturou. A gordura é um tipo de gordura saturada. A gordura que você come de carne, boi, frango, são gorduras saturadas. A gordura dos sacrifícios não podia ser comida. Está aqui, Levítico 3, 7, não podia comer. Era para Deus, como é que você ia comer? Então, o melhor se oferecia para Deus. E quando eu não estava sacrificando um animal? Comia. Comia. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, vários versículos na Bíblia. Vocês querem ver alguns versículos? Vamos ver, por exemplo, o Salmo 63, 5, fala A minha alma se farta de tutânio e de gordura. Mas peraí, como é que a Bíblia pode falar? A gordura de bicho é o casher, né? Não de porco. Não de banha de porco. Lê comigo Isaías 55, bem rapidinho. Tem que ser rápido, porque muitos versículos nós vamos ver hoje ainda. Vamos lá. Isaías 55, no versículo 2, bem rapidinho. 55, 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Agora, ouve-me atentamente. Comei o que é bom. Diga, comei o que é bom. Deletai-vos com a gordura. Peraí, como é que Isaías podia falar se a gordura não fosse boa? Irmãos, aqui está um mito. A gordura saturada é boa, de acordo com a Bíblia. Os médicos podem até falar que não seja, mas pela Bíblia é boa. O povo comia gordura, não a do sacrifício, mas fora do sacrifício, se comia gordura. E olha aqui que interessante. Se você quiser ler Jeremias, fala assim, saciarei de gordura até a minha alma. Então, ele comeu muito mesmo. Irmão, eu comi tanta gordura que saciei a minha alma, as minhas emoções. Aqui, está lá Jeremias 31, 14. Eu não estou inventando, não. Então, você pode comer uma gordura. Agora, calma. Vai devagar. Ah, mas a Bíblia mandou eu deleitar. Eu vou comprar agora só gordura. Não, peraí. Aí também não. Como deveria ser... Então, vamos falar o seguinte. Para a gente começar encerrando, como deveria ser a nossa dieta conforme a Bíblia? Há livros sobre esse tema. Eu nunca li nenhum livro desse e nem quero ler. Porque eu, como conheço a Torá há 20 anos, eu tenho conhecimento suficiente para fazer a minha própria dieta, concorda? Eu vou me basear num nutricionista aí que vai achar o que a ciência acha que é? Eu estou muito além da ciência. Desculpa a minha falsa modéstia. Porque eu estou na Bíblia. A Bíblia sabe mais do que a ciência ou não? Aliás, me vou valer de um versículo, de uma frase de Einstein. Einstein falava que a religião sem a ciência é aleijada e a ciência sem a religião, a religião sem a ciência é cega. Olha lá. O que Einstein falava? A religião sem a ciência é cega. Então, eu tenho que ter isso aqui como fé, como religião, mas tem que ter também como ciência. Eu quero juntar os dois. É o que eu vou tentar fazer. Uma coisa nós já sabemos. Há alimentos super saudáveis, diga super saudáveis, muito saudáveis, saudáveis e não saudáveis. Vamos falar sobre isso agora dentro da Bíblia? Quem está disposto? Então, vamos lá. Não estou dando dieta para emagrecer. No final, eu posso dar uma dica para quem quer emagrecer. Eu estou dando uma dieta bíblica que é super saudável e saudável. Tá bom? Então, vamos lá. O corpo necessita de gorduras para que o corpo absorva as vitaminas A, D, E e K. Então, esse tipo de vitamina só é absorvida se tem gordura. Então, olha o que a Bíblia falou. Pode comer gordura. A gordura é bom. Você precisa dela, porque ela vai ajudar a metabolizar as vitaminas A, D, E e K. Eu não quero agora falar da vitamina D, da E, porque vocês já estudaram, vocês lembram, né? Mas a vitamina A é fantástica, né? Para o cabelo, a D para metabolizar o cálcio, o E, a vitamina da reprodução, né? Serve para um punhado de coisa. O A serve para os olhos, para as vistas. O K. Não, o K é anticoagulante. Tem um punhado de coisa aí. Tá bom. Agora, vamos ver aqui quais os tipos de gordura a gente pode comer. Quais são os tipos de lipídios? Lipídios é a mesma coisa que gordura. Então, quando você vê lá, lipídios é gordura. Você vai comprar o alimento, tá lá. Lipídios. Já viu a caixinha de leite, né? Queijo. Tudo lá tem... Vocês vão aprender a ler aquele códigozinho agora, tá? Se está na Bíblia, se não está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu recomendo que vocês comam. Se não está na Bíblia, eu não comam. Então, vamos lá. Lá você vai ver gordura monoinsaturada. Pode comer, é bom. Tá? Toda vez que na caixinha tiver monoinsaturada, coma, é bom. O que você vai ter lá? Abacate, azeite de oliva, que é um santíssimo remédio, né? Bom. Tudo que a Bíblia fala é bom. O homem quer ganhar dinheiro e coloca mal. Então, um azeite bom que tem hoje acidez menos de 0,5%. Lá tem na mercearia azeite de 1%, 1,5%. Não compre. É um azeite ruim, de baixa qualidade. Ele está hidrogenado. Ele faz mal. Ele pode fazer mal. Então, compre um azeite bom, puro. Como a Bíblia manda. Sabe por que a Bíblia mandava comer o azeite? Você lembra? Quando o sacerdote oferecia o azeite no templo, na menorá, ele pegava azeite da primeira prensa. O que que é isso? Imagina o meu braço em uma alavanca. Aqui um êmbolo. Aqui você põe as azeitonas. Então, eles iam colocando pedras. Não é? Então, o azeite que coloca a pedra aqui, ele faz leve pressão. Esse é o azeite mais puro, puríssimo. É um extravijo. Quando você põe a pedra aqui, você está esmagando os caroços e tudo. É o azeite que dá fumaça. Lembra que a Bíblia fala? O azeite não podia dar fumaça. Já pensou o sacerdote num tempo que era fumaçada? Ele não ia nem enxergar o sacrifício. Então, irmão, eu fico vendo a sabedoria bíblica. É fantástica. Diga, é fantástico. E o azeite que Yeshua gostava de comer era a primeira prensa. Ninguém vai comer o azeite massacrando o caroço, folha, tudo. Ele é impuro. Ele dá fumaça. Então, o óleo de gergelim, óleo de amendoim, óleo de coco são monoinsaturados. Você pode comer por conta da Bíblia. Pode comer. É bom. Não é? Por exemplo, as poliinsaturadas. Também é boa. Peixe. Todo peixe é poliinsaturada. Pode comer os peixes. Cacher. Não de couro. Peixe de escama. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Soja eu sou contra. Por que que eu sou contra da soja brasileira? Porque a soja brasileira tem 85% de transgênico. Modificado. Sabia disso? A soja brasileira é um veneno. Eu não recomendo ninguém a cozinhar com óleo de soja. Porque a soja vai pecar por dois caminhos. Primeiro, é processado. Vai sofrer processamento químico. E segundo, é transgênico. A soja brasileira, ela é modificada. Ela não é pura. Ela não é natural. Só 15% é boa. Então, eu não como. Eu não frito nada com óleo de soja. Não é? Porque é um óleo ruim. Ah, eu vou pegar o de milho. Também é ruim. Porque 83% do milho brasileiro é transgênico. O que que a Bíblia fala? Não vai mexer na estrutura da semente. Não vai misturar sementes. Não é isso que está em Gênesis? Não mistura sementes. A Bíblia fala. O que que ela falou em outras palavras modernas? Não use o transgênico. Porque eu criei e você mudou. Eu não autorizo ninguém a mudar o que eu criei. É o que Deus está falando. O transgênico, ele muda. Agora, eu fiquei triste pesquisando para dar essa palavra para vocês. Eu gosto tanto de salmão e descobri que está tudo modificado. Você comer um salmão bom, você tem que ir lá no lago do Chile, ou ir lá na Noruega, ou ir num lugar frio e pegar um salmão. Como eu estive com a Rosângela lá no Chile, no lago, vendia salmão defumado no mercado. Você pegava lá no mar e comia aqui. Esse é bom. Agora, eu não sabia disso. Eu não estou sabendo. Eu não estou lendo muito, né? Então, os salmões já estão modificados. Vem que eu estou vendo que em todo lugar tem salmão. Que coisa. Igual a tilápia, né? Onde é que tem que ter tilápia? Bom, não quero falar nisso porque eu não tenho prova. Bom, por duas saturadas, há controvérsia. Então, eu vou falar mais da metade dos médicos são contra, que vai falar que tem risco cardíaco. E alguns vão falar que é bom. Eu fico do lado dos médicos, nutricionistas, que falam que a gordura é boa, tá? E eu vou te mostrar. As gorduras saturadas não podem, podem ser encontradas no óleo, derivado de coco, óleo de algodão, é bom. Óleo de palma, dendê, é bom. Carnes gordurosas, laticínios em gerais, tá bom? Gordura trans, se você achar na encomenda, na sua caixinha, não compre. Trans. Porque eles são obrigados pela lei do Ministério da Cultura, eles são obrigados a colocar, tá bom? As gorduras trans são ruins. O que que é as gorduras trans? São encontradas em produtos industrializados. Ó, irmãos, quase todo produto industrializado tem gordura trans. O que que é isso? Sofre um processo de hidrogenação de óleos vegetais. Exemplo, margarina. Margarina não é saudável. Porque ela é um óleo, o óleo é saudável vegetal, mas hidrogena, ela vira trans. Você não deve, ah, mas é diet, é cremosa, pior ainda, hidrogenou mais ainda. Entendeu? Então não coma. Agora, vocês querem ficar, as crianças querem ficar tristes? As mães das crianças? Sai fora de batatinha frita, comprada, pronta, é trans puro. Sai fora de biscoitinho recheiado, é trans puro. Você tá dando veneno pro seu filho. Ah, vou dar uma bolachinha pra ele com recheio. É trans puro. Tudo aquilo é gordura hidrogenada. Batatinha frita, biscoitos em geral. Ó, você quer saber de uma coisa? Não coma mais biscoito. Coma só o biscoito feito em casa. Biscoito de polvilho, pão de queijo. Isso você pode comer à vontade. Mas esses biscoitinhos, tudo é trans. Tudo é industrializado, é processado. E eu não tô mentindo, não. É só você pegar a caixinha do alimento e ler. Tem trans? Não come. Pra que você vai comer? Tá? Eles não anunciam isso na televisão. Né? Vamos continuar? A dieta saudável da Bíblia. Colesterol. Eu cheguei onde é que eu queria. Se eu tô falando de comer gordura, nós temos que falar do colesterol. O colesterol, pra quem não sabe o que que é, é o óleo do motor. Assim como o carro tem o óleo do motor, o colesterol é o óleo do motor do nosso corpo. Ele mantém as membranas das células lubrificadas para facilitar a entrada e saída de substância como nutrientes de água. Então o colesterol é ótimo. Você deve comer muito colesterol. Aliás, o seu fígado produz 70% do que você consome. E nos alimentos, 30%. E nesses 30% que você come, eu vou dar os alimentos que têm colesterol, que vai aumentar, pode comer. Ele é a matéria-prima da produção de hormônios, gente. Nós somos colesterol. Sem colesterol eu não viveria. Eu tenho que comer colesterol. Ou seja, alimentos que têm colesterol. Ele protege os nervos, ajuda na troca de informações entre neurônios e o cérebro. Então o colesterol é bom. Existe o chamado High Density Lipoprotein, que é o HDL, que é o alto colesterol, que é o bom. Então o colesterol bom e tem o mal, que é chamado de Low Density Lipoprotein, o LDL. Este sim é o colesterol mau, que acumula nas artérias, formando as placas, causando problemas cardiovasculares. Mas tem um segredinho. Eu quero dar o segredo para vocês que eu pesquisei. Eu não posso assinar embaixo. Mas eu vou falar por mim. Se eu tenho que comer colesterol, alimentos que... Eu vou dar agora os alimentos que têm colesterol para fazer bem a sua saúde. Você tem que ter cuidado com o mal. Com o mal vem junto. Mas há uma fórmula médica, que eu vou explicar para vocês aqui, fora da minha área, não é a minha área. Pega o colesterol total e divide pelo bom. Então vou dar um exemplo. Vou dar o meu caso. O meu caso, o meu colesterol do último exame que eu fiz no mês passado, deu 121 total. Meu HDL deu 39. Devia ser 40, é o mínimo. Aí eu fiquei preocupado. Vou preocupar. Meu colesterol bom está baixo. Tinha que ser acima de 40. Eu faço exercício. Por que o colesterol deu abaixo de 40? Aí eu achei, se você dividir 121 por 39, dá 3,1. E na medicina mostra que qualquer relação do colesterol total com o HDL for menor que 4,5, você está bem demais. Porque tudo é baixo. Então eu não podia querer um colesterol muito bom alto se o meu total é baixo. Então é a relação deles. Aí eu fiquei muito tranquilo e passo isso aí para vocês. Conheça os alimentos que ajudam a aumentar o HDL. Azeite. Diga azeite. É bom. Agora, por favor, pega azeite de 0,5% de acidez. Não vai pegar azeite. Se fosse a linguagem bíblica da última prensa, pega da primeira prensa, a primeira pesagem. Azeite mais puro, azeite de extra virgem. Alho. Está na Bíblia. Santo remédio. Antioxidante, anti-inflamatório. Faz bem para o pulmão. Está certo? É um excelente alimento. Castanha do Pará. Soja com limitação. A soja pura seria bom colesterol. Mas essa transgênica, eu não sei. Sardinha, aveia, morango, abacate, chocolate amargo e rico em HDL. Banana. Coma banana. De preferência, banana prata. Porque a banana maçã tem pouco potássio e não tem as propriedades que uma banana comum tem. Não é? Então, por exemplo, exercícios físicos. Então, se você comer esses elementos... Aqui são os 10 alimentos que têm mais HDL. Tá bom? Então, são uma recomendação para 10 alimentos mais importantes. Tem outros. Tem 20, 30, 40, 50. Eu peguei os 10 maiores que ajudam o seu HDL subir exercício físico. Não é? Tá bom? Aqui, antes do dilúvio, o homem viveu 969 anos. Matusalém, Adão, 930. Sete filhos de Adão, 912. Lameco, 767. Noé, 950. Depois de Noé, 120 anos. Aí você vai... Estou dando uma palavra para os vegetarianos. O melhor seria não comer carne. Mas se for comer carne, pode comer a carne boa e com gordura. Não é? Proteína animais são as poliessaturadas, monoinsaturadas e as saturadas com moderação. Então, Gênesis 9, 1, 3. Mostra, não é? Que você pode fazer uso da gordura, porém, você não vai abusar. Agora, para encerrar, o que eu não bevo comer, que faz mal à saúde. O que eu vou falar aqui, os laboratórios não vão gostar. Mas empresas americanas pagaram 42 milhões de dólares para as companhias de açúcar fazer campanha do açúcar. O mal que está matando de obesidade, sabe o que faz roubar o seu colesterol bom? Açúcar. Açúcar é o veneno. Vou te dar uma estatística da França. A França é um país que não se come açúcar. Alemanha também. Eu morei lá, eu sei. Não se come açúcar. E quando come é de beterraba, que não adoça nada. Eu levava açúcar no meu bolso para adoçar café lá. Naquela época eu não sabia nada disso. Você põe três, quatro, cinco saquinhos e não adoça. Você fica mexendo. Aí, açúcar de cana é um veneno. Não a cana. A garapa é boa, mas o açúcar refinado é altamente químico, faz um mal terrível. A França chegar à conclusão que a maioria dos franceses não tem problema cardíaco, comparado com outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, a causa é o açúcar. Porque lá não se come, a Europa em geral não se come açúcar, porque não tinha. Agora, se você for comer açúcar, coma mel. Porque mel é o que está na Bíblia, né? O carboidrato, pão. Agora, aqui tem um probleminha, diga, probleminha. O nosso pão é transgênico. Está nas manchetes de jornal dessa semana. O Brasil será autossuficiente em trigo. Transgênico. Lê lá. Mas isso vocês não falam. Transgênico. É mal. Você quer um conselho meu? Para quem quer, para quem tem problemas como eu tenho, não coma mais pão. Biscoito eu já não como. Pão, tire da sua vida. Esse pão não é o pão da Bíblia. O pão da Bíblia era o pão da farinha de trigo integral pura. Agora, esse pão integral nosso aí, não vale nada também não, porque ele é hidrogenado, ele é processado. Esse integral aí, você está pagando dinheiro mais caro. Ele é um pouquinho melhor do que a farinha branca, mas muito pouco, porque ele também é trans. Ele é transgênico, entendeu? Então, sai fora desses alimentos light, diet. Isso tudo é processado com açúcar. E são açúcares piores que o açúcar de cana, que é o açúcar artificial. Entendeu? Então, você pode usar sistema aí, se você não é diabético, você pode usar mel, não é? Comer menos pão. Eu não estou proibindo o pão, mas o pão hoje é o mal do século. E você sabia que esse açúcar, carboidrato, eles atrapalham o fígado, dão gordura no fígado? E quem é mal? Está provado na medicina, eu vou achar aqui. É da Sociedade Americana de Nutrição. Eles publicaram isso. Então, não é o Marcelo que está falando, não. Estou pegando a Bíblia aqui e tentando aplicar a Bíblia. Então, o trigo, naquela época, não era transgênico. E eles não tinham açúcar, tinham mel. Provérbio 24, 13. Come o mel porque é bom. Aí você vai comer mel. Aí eu te falo, vai ler então Provérbio 25, 16. Se comer mel, com moderação. Leia lá agora. Leia agora. Leia agora na sua Bíblia. Provérbio 25, 16. Se comer mel, tem que ser pouco. Pouco. Não muito. Não muito. Isaías 7, 15. Coma manteiga e mel. Irmãos, não coma margarina. Coma manteiga. E a manteiga é o leite. Ah, mas a manteiga é o leite processado. É. Mas tirou a lactose. Tudo que você processa, o queijo, é muito melhor do que o leite. Né? Porque o queijo, ele já tirou, fermentou, ele tira o açúcar. Ele tira aquilo que é carboidrato, fica mais a gordura. E a gordura do queijo é boa. Desde que você tenha um rim bom. Se você não tem um rim bom, não coma proteína. Existe alimentos que têm fósforo, ovo e queijo. Quem tem problema renal não pode comer ovo nem queijo, nem derivados de leite. Né? Quem é diabético também pode comer gordura à vontade. Mas não pode porque a gordura é a segunda fonte de energia após o carboidrato. Não é verdade? Para encerrar, os probióticos. Eu achei na Bíblia. Quem sabe o que é probiótico? Você tem uma saúde saudável, os alimentos têm que ter bactérias benéficas. A coalhada é a maior fonte de bactérias benéficas para refazer a sua flora intestinal. Abraão, quando foi servir aqueles rãs, serviu o quê? Coalhada e com carne. Churrasco com coalhada. É incrível, né? Agora, tem também os prebióticos. Eu não achei na Bíblia os prebióticos. O que são os prebióticos? Os probióticos são as bactérias benéficas. E os prebióticos são alimentos que vão alimentar as bactérias. Então, para as minhas bactérias boas, que estão na barriga, come banana verde. Você vai alimentar a sua flora intestinal. Polvilho, doce. E tem na Bíblia algumas citações das coalhadas, desses probióticos. Agora, os prebióticos, eu não sei. Hoje, o polvilho doce é feito com a fécula de mandioca. Mas, naquela época, não tinha mandioca lá, mas podia ter batata, devia ter fécula e outras coisas. De milho, sei lá. Então, na verdade, tinha os prebióticos, sim. Para encerrar, óleos, azeite puro, primeira prensa, como a Bíblia chama de primeira prensa. Sal. Olha para mim. Você deve comer sal. Ah, mas tem pressão alta. Sal puro. Sal. Como é que chama isso? Sal grosso. E você quer um sal melhor? Himalaia. O sal rosa. Sal de rocha. Esse é um sal saudável. Eu preciso do sal e preciso do potássio. Então, essas dietas precisam ser. Se você tem uma pressão normal, está funcionando normal, você pode comer sal. Aliás, a Bíblia manda salgar a carne. A Bíblia tudo usava sal. A coisa que você mais acha no Antigo Testamento é o sal. Sal é vida também. Você tem que comer um pouquinho de sal por causa dos íons. E o de sódio e potássio, você vive de sódio e potássio. Para você pensar, para você trabalhar, tudo está ligado ao batimento cardíaco. Agora, tudo pouco. Ih, rapaz, cheguei num lugar aqui que eu não vou falar muito. Vinhos e sucos naturais. Sucos não industrializados. Agora, vinho. Eu não vou fazer uma apologia para você tomar vinho. Mas se for tomar, pelo amor de Deus, toma um bom vinho. Sai fora de vinho de garrafão. Vinho de cinco reais. Sai fora. Porque esses são venenos. São venenos. Na Bíblia, tem quatro palavras para vinho. Eu só vou citar duas hoje. Iain, que é o vinho alcoólico. Pelo amor de Deus. Nós estamos chegando no século XXI e Yeshua está voltando. Você nunca vai pregar que Yeshua multiplicou suco de uva. Irmãos, para com isso. Yeshua, o bom vinho. Eu não consigo diferenciar bom, mal ou suco de uva. Mas o vinho eu sei. Traz um vinho bom que eu sei. Traz um vinho ruim que eu sei. Por quê? Yeshua multiplicou o bom vinho. Não era suco de uva. Agora, querem fazer uma defesa que Yeshua... O vinho é bíblico. Noé plantou uma vinha e se embebedou-se com ela. Eu nunca conveni. Só se ela era diabética. Bebeu muito suco de uva e ficou tonto. Então, na verdade, na verdade, irmãos, na verdade, não vamos ser religiosos, não. O que adianta o crente? Paulo fala, um golinho de vinho é bom para o estômago. Não adianta, agora, você não beber um copinho de vinho, uma tarde, um bom vinho e tomar uma garrafa de Coca-Cola. Toma o vinho. É muito mais saudável do que uma garrafa de Coca, um Guaraná Diet. Veneno. Está certo? Então, está aí. Alimentos não saudáveis que a Bíblia não aprova. Açúcar, em geral. Refrigerantes. Não tinha na Bíblia, mas não precisa ser. Estou pegando uma carona com os açúcares. Sucos industrializados. Irmão, as mães que estão me ouvindo, tirem o seu filho de suco industrializado. Ah, mas é uva natural. Mentira. Lê lá. Está lá. Oxidante. Oxidante tudo tem. Está lá. Aroma de não sei o quê. Para dar cor. Para dar sabor. Aroma de uva. Você vai pegar o suco de uva. Está aroma de uva. Então não tem a uva. É aroma. Tudo é químico. Gente, faça o suco natural. Pega o maracujá. Faça o suco de limão. Você quer uma coisa melhor do que limão? Não tem suco melhor do que limão. Pode não ser muito gostoso. Mas pega o maracujá. Pega suco, manga, bate no liquidificador, processador. Faça seu próprio suco. Porque todo suco é hidrogenado, irmãos. Tem a gordura hidrogenada. Se não tem a gordura, foi hidrogenado. Olha, para encerrar. Alimentos. Quando você vai numa mercearia, diga, quando eu vou numa mercearia, eu vou achar dois locais. O local dos vivos e o local dos mortos. Se você vai para o cemitério, toda mercearia tem um cemitério. Sabia disso? É o local dos embutidos, enlatados. Sai fora. O milho já é transgênico. Ainda vai comprar enlatado? Pô, você está brincando comigo. Você quer morrer cedo mesmo. Então, meu irmão, sai fora. Sai fora. Sai fora do cemitério das mercearias. Que é os embutidos. Linguiça. Salsicha. Agora está aí, né? Cabeça de frango. Dente de porco. Tudo moído junto. Irmãos, não é por isso, não. É porque é hidrogenado. É trans. É gordura trans. Então, sai fora dos enlatados. E dos nitratos. Tudo tem nitrato. Nitrato é um veneno. Tira sua libido sexual para os mais jovens. Ok. Bom. Para encerrar. Para encerrar. Cântico de Moisés. Para encerrar. Deuteronômio 32. Vamos ler? Você vai comer fruto do campo. Mel das rochas. Porque as abelhas usavam a rocha para fazer a colmeia. Não é? Porque o deserto não tem planta. Então, elas faziam nas rochas. Nos buracos. Por isso que o salmo fala que quando o sol esquentava, descia mel nas rochas. Mas era mel mesmo. Porque o sol derretia o favo de mel. Gordura. O leite das ovelhas. Gordura dos cordeiros. Trigo e vinho. Gente. São as comidas bíblicas. Não é? E aí, a prática de exercícios físicos e atividades físicas, hoje é primordial. Ah, me mostra na Bíblia. Paulo fala que era perder de tempo ficar competindo. Paulo falou isso mesmo. Paulo estava falando de ganhar prêmio em uma coroa de louro. Em primeiro lugar, ganha coroa. Então, Paulo falou que isso era perda de tempo. Por quê? Tinha coisas mais importantes para você fazer. Mas, naquela época, não tinha metrô, não tinha carroça para o povo. O povo andava o quê? A pé. E Yeshua ia de metrô para Jerusalém? Não. Ele ia no dedão e gastava dois dias de caminhada de Galileia até Jerusalém. Então, Paulo viajou tudo de navio em dedão, navio em dedão, navio em dedão. Não tinha carroça, não tinha um burro. Irmãos, o povo andava demais. Imagina você, hoje, andando 30, 40 quilômetros. Pode comer de tudo. Está certo? Você está altamente em dia e em forma. Meu pai, Mário, Martins Guimarães, sempre diz, né? Do que nos é permitido comer, coma tudo, porém pouco. Desde aquilo que seja caché, coma de tudo. Então, a melhor dieta é comer de tudo, porém pouco. Agora, é claro, se você é diabético, você tem que cortar os carboidratos, amidos, diminuir, né? Se você tem problema do rim, você vai sair fora das proteínas. Aí você vai comer mais fruta, mais vegetais, mais legumes, alguns vegetais, né? Por exemplo, a batata tem muito açúcar, então não deve comer. Então, essa é a dieta do Marcelo. Não queria dar para vocês, não, mas é a minha dieta. Eu tenho o prato. No prato, eu coloco aqui o número 1, que é meio prato. Vai ser aqui de alimentos super saudáveis, hortaliças e vegetais. Pode comer à vontade. De preferência, hidropônicos, porque não tem os agentes inseticidas, que fazem mal, né? Então, número 2, vai comer alimento muito saudável, grãos, arroz, feijão, lentilha. Pode comer um quarto do prato, não mais. E depois, os alimentos saudáveis, que são as gorduras. Um bom pedaço de picanha, por que não? Um bom pedaço de picanha, uma carne cozida, uma maçã de peito com uma gordura, com um tutano, um músculo, é ótimo, é bíblico. Pode comer, o que mata o colesterol é o açúcar, não é a gordura. Hoje, a medicina está dividindo isso aí, tá certo? E eu fico com a Bíblia, pode comer, não é? As gorduras poli-insaturadas, amônio-insaturadas, assaturadas, carne branca, frango, peixe, carne vermelha, boi ou cordeiro. Cordeiro é a melhor carne. Cordeiro é a melhor carne. Pode nem comparar com boi. Dez vezes melhor. Por isso que a Bíblia se comia cordeiro demais. Agora, refeição intermediária, frutas. Maçã, pera, figo, romã. Romã não existe aqui para comer, não é? Mas Israel se toma suco de romã, não é? Feita na hora. Café da manhã, sai fora do pão. Abacate, mamão, probióticos, as coalhadas, né? Mel, eu não posso. Geleia também eu não posso. Ovos cozidos. O ovo agora é o grande artista. O ovo, aquela bolinha vermelhinha, é uma vida. Tudo que você precisa tem no ovo. Antigamente, na minha época de rapazinho, o ovo era o vilão. Vai morrer de colesterol. Hoje, tem médicos que comem sete ovos de manhã. Sete ovos. Tem atletas que comem 25 ovos de manhã. Aí já é exagero. Mas eles têm enzima, têm as células-troncos naturais da galinha. Quer dizer, então, irmão, ovo hoje, você deve comer todo dia. Pode comer um, dois, três, quatro ovos. Se você for saudável, se você não tem problema de fósforo, de rim, não tem problema de potássio, pode comer. Porque o ovo é polivitamínico, cheio de enzimas e colesterol. Você precisa do colesterol para viver, não é? E aí, então, fica encerrada a nossa dieta. Fique de pé agora. Não deu tempo, diga, não deu tempo. Eu falei do corpo. Mas tinha que falar agora do que contamina o corpo. Ficou claro? Quem aprendeu a ler as caixinhas dos alimentos da mercearia? Você vai ter uma vida, irmãos. Você vai viver porque você ouviu essa palavra. Você vai entender mais o seu fígado, o seu rim, mais a sua glicose, mais o seu colesterol, mais a gordura. Você vai comer comidas saudáveis? Quem entendeu? Agora, o que que eu ia falar hoje que não deu tempo? Assim como alimentos puros e impuros contaminam o seu corpo e eu mostrei na Bíblia, assim também tem coisas que contaminam a sua alma. Você vai pegar o meu livro da Torá e ler, não é? Que contamina a alma o medo, a depressão, a tristeza, a melancolia, a ansiedade. Tá certo? Esses são as gorduras trans da alma. As gorduras trans da alma. Estou fazendo uma analogia. Assim como gordura trans é prejudicial ao seu corpo, o que que prejudica as suas emoções? A tristeza, o medo, a falta de esperança, prisão passado, trauma. Tá certo? Agora, e o espírito? A idolatria te põe doente. Não idolatra uma imagem, não, que você vai ficar doente do espírito e vai contaminar a sua alma, demônios vão entrar e você vai morrer cedo. Idólatras. Idólatras. Não é? Agora, não é só a idolatria de imagem, não. Pecados abomináveis, aberrações sexuais. Leia Levítico 18. Você não vai deitar com a sua mãe, nem com a sua irmã, nem com a sua tia, nem com o animal. Isso mata o seu espírito. Tá vendo? Ausência de culto e adoração, não dá pra citar. Se a sua vida não tem um culto a Deus, uma adoração a Deus, adore a Deus de manhã, levanta, dê graças pelo sol, pela lua. Dê graças porque você levantou, dê graças porque você abriu o olho. A rabina só tem um, abra um só, mas que dê graças. A ausência de oração e intercessão põe você insensível nas coisas espirituais. Chamada alma seca. Alguém conhece alguma alma seca aí? É o que eu mais conheço. Gente que tem alma seca. E tá seco. A ausência divina. Falta de comunhão com irmão, com Messias. Tenha comunhão com irmãos que comungam a mesma fé. Convide o irmão pra fazer o Kabbalah Shabbat com você. O que que contamina o seu espírito? A ausência de comunhão, de alimento da palavra, porque a fé, o conhecimento da palavra vem pela fé. Oséias 4,6. O meu povo perece porque não conhece a minha palavra. E eu sou um bom pastor ou não? O bom pastor pastoreia coisas que é do espírito, da alma e do corpo. Por isso que eu vejo cada pastor, como na época de Levítico, um médico. Ele é um sacerdote médico. O sacerdote sabia cuidar da saúde do povo. Não é? O sacerdote era um psicólogo, psicanalista que sabia resolver o problema do povo. E tirar o foco do problema. E o sacerdote era um homem espiritual que ligava o homem a Deus. Envolvimento, conceitas. Filosofia orientais. E aí por fora? Espiritismo, feitiçaria. Magia. Magia. Encantamentos. Trabalhos que invocam o mal. Apocalipse 21,8, 22,15. Saia fora disso porque não herdarão o reino do céu. Tem muito misticismo. Tem muita fantasia. Tem muita mentira. Tem muita crença em mentira. Creia na Bíblia. Pelo menos a Bíblia é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E Yeshua era o livro que Yeshua seguia. Se você ama Yeshua, siga o livro que Yeshua seguia. É isso que eu peço aos crentes. Isso não é judaísmo, não. Isso é bom senso. Isso é evangelho de qualidade. Aliás, nós precisamos ter uma mensagem de qualidade. Tchau. 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 Tchau.